Pergunta da Thalita Pompeu de Sales. Ela diz que recebeu no ano de 2013 R$ 19.000,00, mas teve desconto de imposto de renda somente no mês de dezembro. Ela pergunta se precisa declarar. Thalita, você não precisa declarar, mas como você teve o imposto de renda retido na fonte, você pode fazer a sua declaração, apresentar a sua declaração para receber este valor que pagou, ativo de imposto de renda na fonte, como restituição. Obrigado.